Luz na passarela que lavela A nova loira do Tchan É linda, deixa ela entrar Tá filmando? É linda, deixa ela entrar Cês não podem dormir mais Dança igual as mulheres lá dentro, cê também vai Eu não posso Agora a morena jacaré e eu sou jacaré Eu sou jacaré Eu sou loira, eu sou jacaré Eu sou jacaré Então, quem que é a loira? Quem é a loira? Eu? Então vou lá Que que cês vão fazer? Você vai ser a morena Eu não sou ninguém É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda Tem 60 de cintura 105 de bundinha Que bonitinha 1,50 de altura Ninguém segura Abra a roda e deixa ela entrar Quero ver a galera Vai Lasquinho Vai Lasquinho É linda É linda É linda